Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof. Hoje eu vou trazer uma plataforma que não te vai deixar milionário, mas vai colocar uma renda extra na sua conta e no seu bolso. Sim, o canal Milton Balof traz constantemente plataformas que tu não precisas fazer nenhum investimento monetário. O único investimento que precisas fazer é a dedicação. E tudo que eu peço é que você subscreva, dê um like no vídeo para incentivar o YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas. Conto consigo. Sim, vamos lá para a plataforma 2. Lembrando que esse link que eu estou acessado está aqui abaixo na descrição, escrito link. Sim, clique sobre ele e passe pelo nosso encurtador de 15 segundos. Aguarde 15 segundos para chegar até a plataforma. Aqui, aguarde pelo seu link. Ok, clicou e esta é a plataforma 2. Sim, esta é a plataforma 2. Lembrando que eu tenho ensinado sempre quem usa o Google Chrome com o botão direito do rato. Traduzir, olha. Veja aqui. Anunciantes, editores. Seja pago por promover o seu link. Seja pago por surfar nos anúncios. Seja pago por referir, referência. E vocês sabem que o site Milton Balof também tem forma de ganho por referência e por links encurtados. Essa é a nossa plataforma. Pagamentos. Veja aqui. Pagamentos em quanzas ou dólares. Sim, veja aqui. Tenho vídeos aqui no canal falando da Milton Balof e como podes ganhar por transferência bancária ou Paypal. Mas vamos na plataforma 2. Tem a opção anunciantes e editores. Para você que quer ganhar dinheiro na internet, a sua opção é editores. Começa a ganhar agora. Ok. Veja aqui tudo. E eu já vos mimei assim. Vou fazer convosco passo a passo como inscrever-se e começar a ganhar com essa plataforma. Inscrever-se. Nome de usuário. Endereço de e-mail. E-mail. Vou copiar aqui. Repetir a senha. Aceitar os termos. Essa opção é opcional. Não precisa confirmar que não é um robô. Inscrever-se. Bom, aqui. A sua conta foi criada com sucesso e nós enviamos um e-mail. Precisamos agora ir para o nosso endereço de e-mail para confirmar a nossa conta. Vamos fazer isso. Olha. Está aqui o e-mail que eu recebi da plataforma. Clico sobre ele. Pronto. Conta ativada. Isso é tudo. Podemos agora fazer login na plataforma. Nome de usuário. Password. Não sou um robô. Logu. E eu estou logado na plataforma que tu vai meter uma renda na tua conta, no teu bolso. E eu mostro passo a passo. Tudo que eu peço a vocês é que subscrevam aqui no canal. Dêem um like. Porque eu trago conteúdos sempre muito bons para vocês. Fala lá. Vocês sabem que o canal merece. Então, veja aqui. Toda essa possibilidade. Vou clicar com o botão direito e traduzir. Resumo de saldo. Resumo de ganhos. Progresso. Vou mostrar a primeira forma de ganho. Sim. Aqui. Pago para soros. Eu vou trabalhar com vocês. Bastei clicar lá. A plataforma vai abrir um site de anunciante. E com isso nós ganhamos. Aguarde. Aguardando. Olha. Carregou. Clicamos aqui. Já contabilizou na nossa conta. Carregou novamente. Esperamos a barra azul. Ok. Clicamos aqui. E já temos. Vocês deram conta, não é? Free cash. Esperar carregar. Clicamos. E pronto. Eu não vou fazer as tarefas todas. Né? Sair. Ok. Vou atualizar aqui. Referências. Uma outra forma de ganhos. Referência. Está aqui o link. Indica essa referência. Ele diz que ganhas 10% por link de referência. Atendendo a essa situação. A Milton Balof paga 20% por link de referência. Sim. Aqui. Voltamos na plataforma. Está aqui. Por referência. Convide amigos a se inscrever na plataforma. E você ganha 10%. E tem aqui a opção de cash out. Que é para retirar. Ele diz que tu precisas ter no mínimo 5 dólares. Sim. 5 dólares para fazer saque. Termos, notícias. Veja. Vamos fazer mais uma tarefa. Esperando processar aqui. E. E. Ok. E pronto. Esta é a plataforma 12. Esta aqui. Quanto é que eles pagam. Por referência. E por tudo. Cash out. O método de saque é por PIR. E outras plataformas. Vamos só voltar aqui na página inicial. Veja aqui. Olha. Os métodos de pagamento. Paypal. Banco transfer. Todos esses métodos. RTM. PIR. Todos esses são métodos de saque. Então. Você vem para a plataforma. Convide pessoas. Vem. Completas as tarefas aqui. E ganhas. Remuneração com isso. O link vai estar aqui abaixo. Se inscreva no canal. Dê um like no vídeo. Que sabes que isso vai fazer o YouTube. Indicar para mais pessoas. Aprenderem como nós. Falou para vocês. Milton Balof.